A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota de pesar pelo falecimento do cinegrafista Gelson Domingos, morto por um tiro no fim de semana enquanto fazia cobertura de uma operação policial no Rio de Janeiro. Na nota, a SECOM afirma que a tragédia reforça em toda a sociedade o sentimento de gratidão e de solidariedade a todos os profissionais de todas as categorias que como Gelson arriscam sim suas tarefas diárias em pró dos brasileiros.